A gente fez uma live no auge da pandemia ali, a gente fez pela internet, pelo celular e o Léo tentou colocar essa live no ar, duas vezes o YouTube derrubou, porque não é questão de não monetizar, não é essa questão, porque a gente já não ganha dinheiro mesmo no YouTube, mas é que o YouTube falou assim, cara, isso aqui, a Dersi Gonçalves falou pra você maneirar. Mano, o que aconteceu foi o seguinte, começo de pandemia, rapaziada, vou falar bem a real pra vocês, tava em casa numa fossa, mano, tomando, 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 beleza, do nada esse louco fala assim, ó, vamos fazer uma live agora, mano, você tá louco, você faz o que? Você vira corajoso, né? Quando você tá bêbado, mano, quando você tá louco, você vira o corajoso. Se beber, não digite. Exatamente, é isso, eu falei, não, pode vir, vamos fazer essa live aí, Alê, pode botar no ar, mano. Nossa, mas eu fiquei, eu já fiz live bêbado, fiz uma até com o Jorge Nicola lá na, que eu tava lá na praia até, com uma querida, e teve churrasco, e era uma época até que eu me afastei de todas as redes sociais e tal, e teve churrasco lá em Peruíbe, lá em condomínio Bom Ganville, lá, dos véio, véio, cada véio, muito véio. E aí, acabou o churrasco, eu bebendo, 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 já tinha acabado, tipo, aqui, né, já tinha acabado tudo, já tinha falecido, aí eu peguei, liguei ali o celular e comecei a conversar com o público. E aí, nisso, o Nicola me zoou, daí eu chamei ele. Meu Deus, coitado do Nicola. Pesona do cara. Quase foi demitido. Mas é isso, se beber, não digite, não pegue a rede social, ou não faça programa, que é o meu caso aqui. E aí, olha, eu dei graças a Deus, cara, que o Vika da Mix gostava muito de mim, e ele viu a entrevista, chegou nele, não tinha como não chegar, eu falei muita merda, rapaziada, muita, vocês não estão entendendo, tipo assim, mano, era só merda, não falei nada produtivo, eu fiz de tudo pra acabar com a minha carreira, minha carreira já não é muito boa, eu fiz de tudo pra acabar com a minha carreira. E aí o Vika me ligou, o diretor da Mix falou assim, ó, essa entrevista aí não tá das melhores e tal, não sei o que que aconteceu. Eu falei, cara, me perdi, desculpa, não vai se repetir. E aí ele falou, tudo bem, ok, tudo certo. Liguei pro Léo umas três vezes, seu diretor, falei, Léo, pelo amor de Deus, tira essa live, essa entrevista do ar. Ele falou, não precisa, o YouTube já tá fazendo isso por você. Tava forte, tava pesado. Mas enfim, cara, foi um aprendizado, eu acho que é importante a gente passar por essas situações adversas aí e conseguir levar algo positivo, aprender algo com esses problemas, com essas adversidades que a gente passa, pra gente conseguir dar a volta por cima. E foi isso que eu fiz, é o que o Ale tá fazendo e eu tô muito contente de te ver aqui bem, tá ligado, conversando, eu gosto muito de você, Ale, muito de você. E essa fase que você passou aí com essas dificuldades, eu fiquei preocupado, o real, é que eu não gosto de ficar entrando no mérito de vida pessoal, enfim, mas eu tô felizão e você pode contar comigo. Eu sei, eu sei, eu sei.